Porque foste na vida a última esperança Encontrar-te me fez criança Porque já eras meu, sem eu saber sequer Porque és o meu homem, e eu tua mulher Porque tu me chegaste, sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas, com calma Porque foste em minha alma, como um amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste em minha alma, como um amanhecer A CIDADE NO BRASIL